Quando Deus estava preparando o mundo, se reuniu em uma tarde com todas as árvores. Ele pediu para que cada árvore escolhesse que época gostaria de florescer e embelezar a terra. Foi aquela alegria, outono, verão, primavera, e as árvores diziam. Porém, Deus observou que nenhuma escolhia a estação do inverno. Então Deus parou a reunião e perguntou, por que ninguém escolhe a época do inverno? Cada um tinha a sua razão, então Deus pediu um favor. Eu preciso de pelo menos uma árvore que embeleze o inverno. Todos ficaram em silêncio. Foi então que uma árvore, quietinha lá no fundo, balançou as folhas e disse, eu vou. E Deus, com um sorriso, perguntou, qual o seu nome, minha filha? Me chamo Ipê, Senhor. As outras árvores ficaram espantadas com a coragem do Ipê em querer florescer no inverno. Então Deus respondeu, por atender ao meu pedido, farei com que você floresça no inverno, não apenas com uma cor, para que também no inverno o mundo seja colorido. Como agradecimento, terás diferentes cores e texturas e sua linhagem será enorme. E assim, Deus fez uma das mais lindas árvores que dá cor ao inverno. É fins, quando ouvimos a voz de Deus e fazemos sua vontade, recebemos muito mais daquilo que pedimos ou precisamos.